Música Chelsea E eu só vi pelos vídeos Faz tempo, acho que a última vez que eu vim aqui nessa pista foi quando teve o Bolo Rama aqui em New York City em 2013 se eu não me engano que eu fiquei em primeiro Alex em segundo foi o único Bolo Rama que teve aqui em Nova York foi só esse ano e foi animal, teve Master o Cavaleiro ganhou, nunca mais então tipo, foi uma experiência que a gente teve aqui de uma semana, numa competição e eu lembro que quando eu vim pra esse campeonato eu falava, putz cara tomara que tenha mais, que era muito divertido o gol a pista é perfeita e era em Nova York né cara, mas... então vamos conhecer? vamos dar um check it out estamos na beira da água, já da pra ver a galera grindando ó, a pista é por ali ó cadê? vamos ali ó acabei de ver um cara dando um grind quero ver você dar um grind quero ver você dar um grind tá frio né como ali ela é na beira da água cara então vai tá um pouco mais frio com certeza vamos ver que acontece vamos ver que acontece ali ó ali o corpo tá ruim já vamos ver o que? eu falo que o coping continua zoado no mesmo lugar daquela vez que a gente caiu um monte de bola naquele campo ali ó que engraçado Mas o resto está basicamente igual a pista Acho que tem anos depois, quase Deixa eu fazer uma pergunta Ele está dando desculpa? Pô, o cara já ganha campeonato aqui, né, velho? Desculpa Pô, desculpinha a Copa em Tarrã Não sei o que é frio Vocês viram o Manão? Não tem o Manão ali, ó Para, filho, vai Você veio aqui cantar isso quando o cara Dá uma voltinha legal, como ele sabe Não, não, não dei voltinha legal nenhuma Eu só quero que você mostre pra mim os caminhos Por enquanto a gente está aquecendo, né, Foguinho? Caminho, quero caminho Muito complicado, não, amigo Campeão mundial, velho Você quer que ele te ajude, mas no final ele Vai fazer o rolê dele, entendeu? Alguém tem problema, né? Alguém tem um sério problema, vai falar aí, Foguinho Pô, segundo drop, um monte de sai de ar Conte quem não quer nada Acho que ele já andou nessa pista, hein Pô, você vem sempre aqui? Pô, eu estou tentando criar coragem pra tirar o casaco Mas não dava É, mas pra dar um aéreo de 2 metros de altura Coragem tem, né? Está tranquilo, então É, mas pra dar um aéreo de 2 metros de altura Ó, o botão é grande, hein, botão é grande Tá tirando na mana? Da manga? Hopcab? Tailgrab nose peak E Tailgrab ghost peak O que é que parece? Vê, quando que eu me imaginaria chegar sozinho aqui na pista Nesse frio E André começar a fazer uma session dessa no bolo Jamais Só com os amigos mesmo pra puxar o nível E figar você Pra você se jogar tanto assim E drenar Fazer esse frio desaparecer Ficar até calor agora Tchau, tchau, tchau E aí Tchau! 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 Olha, vai primejando do frio. Quarta, quinta parede e já é inentado. Venho lá, sem ficar procurando, sem saber onde eu estou. Está tudo embaçado. Tchau! Bom! V valued pastuzぇ! Come around. Oi! Tchau! Tchau! Queター... Fazia tempo que ele não dava essa, hein? Malandro! Depois a gente vai ter que rolar uma sessãozinha da galera aqui, ó. Ó, cavem, cavem, direto pra aquele, aquele Jump Ramp ali, ó. Caralho! Tem uma varada divertida pra caramba, eu não fiz isso da última vez, então eu tô olhando aqui e tô pensando. É, a varada daqui, ó. Vamos pra lá? É, ó, vê se alguém vem. Música Ser humilde né, não começar a cantar um varaprudo, só um pouquinho pela metade baixinha, bem café com leite, porque senão deixa pros caras né, deixa pros caras. É uma facilidade né, pra voar né, mas ele é pesado cara, não entendo, meio tronquinho assim, como é que voa né. Música 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 Música